e as inscrições estão abertas para participar da jornada do zero afluência a jornada do zero afluência é um método que inclui mais de 400 aulas mais de 200 horas de conteúdo para você praticar inclui grupo de conversação uma comunidade exclusiva de estudos no telegram dentro desse curso do mais básico ao mais avançado você vai ter suporte diretamente comigo dentro dessa jornada você vai literalmente conhecer todas as estruturas do inglês dominar as quatro habilidades ouvir falar ler e escrever uma jornada na qual você vai construir a sua fluência além disso contém aulas de inglês com aulas com filmes com séries com músicas com histórias com contos infantis aulas com textos bíblicos aulas com discursos aulas com textos aulas com 600 phrasal verbs aulas com situações da vida real com conversações do dia a dia dezenas de podcasts para você praticar o seu nesse nem dentro dessa jornada e também uma biblioteca com mais de 150 livros para você baixar dentro da jornada do zero afluência e o valor do curso completo é este aqui 1497 porém nós estamos com um desconto por tempo limitado passando para 997 podendo ser parcelado até 12 vezes de 99 e 50 no cartão de crédito mas como você viu no título desse vídeo a partir de hoje a partir de agora estamos abrindo uma condição especial para que você possa embarcar nessa jornada com o formato de parcelamento via pics ou boleto então basicamente estamos abrindo um formato de parcelamento especial via pics ou via boleto bancário e pode ser com uma dessas opções aqui que eu vou apresentar pode ser duas vezes de 550 três vezes de 400 quatro vezes de 300 5 vezes de 250 ou seis vezes de 200 reais para você embarcar dentro da jornada do zero afluência com uma dessas opções de parcelamento que eu estou oferecendo aqui via pics ou via boleto você vai fazer o seguinte você vai vir aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo lá tem um link que vai te encaminhar diretamente para o meu whatsapp lá no meu whatsapp você vai falar diretamente comigo lá nós vamos pegar os seus dados nós vamos firmar um compromisso e aí você vai entrar dentro dessa jornada normalmente com todos os benefícios com todas as atualizações futuras e além disso também acesso vitalício você vai embarcar nessa jornada e vai ter acesso a essa jornada para sempre então não deixe essa oportunidade para depois essa condição via pics e via boleto é por tempo limitado portanto não deixe para depois não deixe para semana que vem não deixe para daqui duas semanas porque daqui a pouco nós vamos encerrar as inscrições então vem aqui no link da descrição ou no comentário fixado logo abaixo clique no link vai te encaminhar diretamente para o meu whatsapp lá você vai falar diretamente comigo nós vamos firmar esse compromisso e vamos juntos nessa jornada do zero afluência eu espero poder te ajudar em absolutamente tudo o que você precisar dentro dessa trilha como afluência qualquer pergunta qualquer dúvida me chame lá no instagram teacher.murilo ou mande mensagem para mim também lá no whatsapp e é isso aí eu te espero na jornada do zero afluência bora clica aí embarque nessa comigo